Pronto, voltamos para a segunda parte do nosso tapete, tapete ondas, terminei a minha base aqui, deixei para começar com vocês. Bom, quando eu terminei, eu envolvi com pontos baixos, olha, quatro pontos baixos em cada argola. Pula para a segunda e faz quatro pontos baixos e vai roteando com ponto baixo até no final que eu trabalho, para ele ficar bem retinho e ficou, gente. Agora, a gente vai passar para o bico. Então, aqui, ó, aqui onde tem, tá bem um cantinho, você escolhe bem um cantinho do teu tapete. O meu ficou aqui. Aqui eu amarrei o fio número seis, cru, barbante cru, e nesse ponto aqui eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha e vou fazer três pontos baixos aqui, nesse campo. Dois, três. Isso vai ser em todos os cantos. Bem no cantinho onde você viu que tá bem no cantinho mesmo, você vai fazer três pontos baixos. Agora, vamos seguir para o restante. Bom, aqui você entra com fio, puxa. Vai no ponto seguinte, entra com fio e puxa. Fica com três laçadas na agulha. Agora, você vai colocar todos ao mesmo tempo. Novamente, eu entro no mesmo fio aqui onde que está meu ponto. Puxo o fio, vou no seguinte e puxo. Três laçadas na agulha e puxo todos de uma só vez. Novamente, entro no fio que está o ponto, pego o fio, puxo. Só puxo, não dou laçada alguma. Entro no próximo e puxo. Três laçadas, puxo todas de uma só vez. Isso você vai trabalhar ao redor do tapete inteiro, até chegar aqui, ó. Desse jeitinho que a gente está fazendo aqui, ó. Três laçadas e puxa. Não passa assim, ó. Direto para o outro, não que vai ficar desigual. Então, você entra no mesmo ponto onde você terminou de trabalhar e no próximo. E puxa todos de uma só vez. Vai fazendo esse contorno ao redor do trabalho inteiro. Quando chegar aqui nos cantos, faz os três pontos altos ou os três pontos baixos normal, como a gente fez aqui. Faz aqui também e nos outros cantos também. Nos quatro cantos vai ser os três pontos baixos, normal. E o restante é esse pontinho que eu estou passando pra vocês. Quando chegar no final, eu volto com vocês pra gente dar sequência ao bico. Esse é só um detalhe de preparação para o bico. Prontinho. Cheguei aqui. Dei a volta ao meu trabalho. Cheguei aqui, prendi com ponto baixíssimo. Vou vir no próximo, no ponto baixo do meio. Vou aqui inserir a agulha com ponto baixíssimo e subir três correntinhas. Aqui mesmo, eu vou fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou pular um, dois pontos altos, dois pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular um, dois, no segundo, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular um, no segundo, vou fazer um ponto alto. Bom, por que que eu tô fazendo essa sequência aqui? Aqui, ele tem alteração pra embabadar, porque aqui tem muitos pontos, né? Então, eu vou tentar diminuir nessa carreira para o bico não embabadar. Então, aqui, você vai seguir dessa forma, nessa sequência, dois pulando dois pontos altos e o terceiro pulando somente um. Quando chegar aqui na ponta, você vai fazer essa sequência que a gente fez, esse leque de dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, no ponto baixo do meio. Quando for fazer na lateral do tapete, você pode pular somente uma, uma correntinha até o final. Então, quer dizer, a gente faz o leque aqui, vou pular um, vou fazer o ponto alto aqui. Duas correntinhas, pulou outro, faço ponto alto. Então, aqui é normal, você vai pular somente uma. Sempre pulando uma. Só aqui que a gente vai fazer essas alterações, tá bom? Então, eu vou dar a sequência aqui e quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, aqui terminei, dei a volta. A sequência que eu falei pra vocês aqui, olha, já dei uma acertada no tapete. Aqui, não teve alterações, só pulamos um, um pontinho, e agora a gente vai dar sequência ao modinho. Bom, aqui a gente vai colocar um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixo, mas pegando atrás do ponto. Vou vir aqui, pegar o fio e fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo, eu vou fazer um ponto alto aqui. Dentro da argolinha, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntes e novamente, dois pontos altos. Dentro do primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto pegando por trás, olha. Vou enfiar o fio. Então, a laçada no fio, colocar o fio por trás do ponto e fazer um ponto alto aqui. Vou fazer aqui, uma correntinha. E aqui dentro desse intervalo, ó, eu por um intervalo no segundo, eu vou fazer um leque. Igual isso que a gente fez aqui. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ficando assim. Uma correntinha. Vou pular esse ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Vou pegar o fio por trás do ponto e fazer um ponto alto. Vai ficar um ponto alto em relevo. Uma correntinha. Aqui dentro do próximo intervalo, eu vou fazer outro leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E vou fazer nessa sequência ao redor do tapete inteiro. Desse mesmo jeitinho que a gente fez aqui, a gente vai fazer ao redor do trabalho. E nos bicos do tapete, que eu fiz um aqui, nos quatro cantos do tapete, a gente vai fazer desse jeito aqui, ó. Sempre no primeiro fazendo um ponto em relevo e depois seguindo com os pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês quando eu chegar aqui, pra gente dar sequência à próxima carreira. Bom, aqui terminei. Já dei a minha volta. Olha como tá ficando. Cheguei aqui no final. Vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha, na segunda correntinha que a gente fez. Vou fazer um ponto baixo, aqui pegando por trás do fio. Fiz o ponto baixo, subo duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto, um em cada ponto. Um. E aqui dentro do leque, a gente vai fazer dois pontos altos. Duas correntes. E novamente, dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto. Um ponto alto em cada ponto. E só no último, onde está o relevo, a gente vai permanecer com o relevo, pegando o ponto por trás. Então, aqui vai continuar o relevo, até no final. Bom, aqui eu vou continuar da mesma sequência. Uma correntinha, leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Uma correntinha. O relevo, eu vou permanecer sempre esses relevos, até no final do bico. Olha aqui, nota aqui que eu fiz um. No mesmo ponto relevo, eu vou fazer o segundo. E vai ficando assim. Uma correntinha. E novamente, passo por dentro do leque e faço outro leque. Dois pontos altos, duas correntes e novamente dois pontos altos. Bom, as próximas carreiras são idênticas a essas. Isso aqui vai permanecer até no final. Você não vai modificar nada, nem na lateral. O que vai mudar é somente o canto do bico. Notem que aqui a gente começou com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui a gente fez o relevo, né? O primeiro e o último sempre é em relevo. E ele vai aumentando em si, ó. O porquê que ele vai aumentando? Porque aqui dentro você vai colocar, sempre colocar, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Nesse daqui também, a gente fez do mesmo jeitinho, ó. Ponto alto por cima de ponto alto. Chegou no meio dele, no intervalo. A gente fez o aumento de mais um lequezinho aqui dentro. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. A única coisa que vai mudar é isso. Na lateral e aqui a frente do tapete vai permanecer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Sempre leque dentro do leque e os pontos em relevos um em cima do outro, até chegar no final. Quando chegar a sétima carreira, a gente para, pode cortar o fio e arrematar. Bom, a gente fez uma, duas, três, né? Contando com essa que a gente fez só de quadradinhos aqui, ó. Desses buraquinhos. Então, foi uma, duas, três. Quando chegar na sétima carreira, para, corta o fio, arremata, busca o fio rosa, ou a cor que você escolheu, pra gente dar o toque final da nossa peça. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Quando for fazer a parte do acabamento, eu volto com vocês. Bom, aqui terminei. Concluí as sete voltinhas que a gente tinha falado. Olha. Contando com essa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Cortei o fio e arrematei. Bom, agora a gente vai voltar para o fio rosa. E amarrar ele em qualquer lequezinho desse daqui, pra gente começar a fazer o biquinho de acabamento. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Amarrei. Vou aqui fazer uma correntinha, pra gente começar. Um, dois, três, mais três correntinhas. Vou voltar na terceira e prender com ponto baixo. Vou voltar aqui e fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Subo uma, duas, três correntinhas. Entre essas duas laçadinhas do ponto baixo, eu faço outro ponto baixo. Novamente. Um ponto baixo. Faço três correntinhas. Dentro das duas laçadinhas, faço ponto baixo. Venho no mesmo lugar e prendo com ponto baixo. O que eu fiz aqui? Eu fiz três picôs. Em cada lequezinho desse, vai ter três picôs. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. No ponto alto em relevo, a gente vai fazer um ponto baixo também em relevo, pegando por trás. Um, dois, três correntinhas. Faço duas correntinhas e faço o picô dentro dos leques, ó. Ponto baixo, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Ponto baixo, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Ponto baixo, três correntinhas e prendo com ponto baixo. E finalizo com um ponto baixo. Duas correntinhas. Bom, agora aqui, nesse bico do canto, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Um ponto baixo em relevo, em cima dos pontos altos em relevo, ó. Prendeu, faço duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo, três correntinhas e volto com ponto baixo. Pulo um no segundo, ponto baixo, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Ponto baixo, que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo os picôs. Pulo um no segundo, e vou caminhando aqui o bico desta forma, até chegar aqui no centro. Terminar aqui. Ponto baixo, três correntinhas e prendo com ponto baixo. De novo, ponto baixo, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Vai me sobrar dois aqui, eu já posso ir direto para o meio. E fazer aqui o que a gente fez aqui, ó. Os três picôs. Ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo, ponto baixo, três correntinhas, prendo o picô, termino com ponto baixo. O bico vai ficar desta forma aqui, ó. Desse, desse mesmo jeito, a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro. Terminou, chegou aqui, onde a gente começou, corta o fio e arremata. Bom, depois de ter feito o bico de acabamento, a gente vai fazer umas correntinhas, um detalhe, para a gente colocar aqui, ó. Interlaçado. O que que a gente vai fazer? Vai fazer com, da mesma cor do bico, com o cru. Então, a gente vai fazer um cordão, assim, ó. Sobe com três correntinhas, volta e faz um ponto alto. Vira, três correntinhas, volta aqui e prende com ponto alto. Vira, três correntinhas, volta com esse daqui, ó, onde que a gente fez, subiu as três correntinhas e faz um ponto alto. Três correntinhas, volta no mesmo e prende com ponto alto. Você vai fazendo esse cordãozinho e vai medindo aqui, ó. Vai fazendo e vai colocando ele aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Vou mostrar no outro trabalho. Como ele ficou, eu fiz um tamanho bom pra sobrar, pra fazer um laço. Então, eu coloquei ao redor do trabalho inteiro, ó. Separando as ondas desses pontos altos, duplos, né? E deixei um pedaço bom. Fiz um lacinho e preguei aqui, ó. Pro lacinho fazer tipo um ondinho e não ficar soltinho. Tá bom? Aí, depois, se você quiser colocar uma colinha ou prender aqui, ó. Pra ele ficar bem presinho e formar um relevo aqui, ó. Fica legal também. Tá bom? E assim, a gente termina o trabalho. Bom, segura aí que eu vou mostrar ele pronto pra vocês. Eu vou terminar o meu aqui. Vou colocar o detalhe da cordinha e volto com vocês pra mostrar ele pronto. Tá bom? E continue aí como a gente tava fazendo aqui, ó. Terminou, corta o fio e arremata. A outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o restante da linha, que eu ia falar sobre o material. Que eu não tive a oportunidade de falar do começo do vídeo. Bom, me sobrou esse aqui, né? Eu ainda tenho que fazer o acabamento, mas não vai gastar muito. Bom, então, quer dizer que de 452 metros, me sobrou um tanto que não vai dar pra mim fazer outro tapete. Então, vamos supor que, pra fazer um jogo de conzinha, vamos usar pelos quilos. Eu creio que gasta um pouquinho. Então, vai gastando um... Eu acho que um quilo e meio daria pra fazer essa parte aqui, ó. Mas se você for comprar um quilo e meio, porque não tem barbante de um quilo e meio, já compra dois quilos, né? De barbante. Ou então, uns quatro novelos desse que eu mostrei pra vocês, de 400 metros. Eu creio que dá, vai sobrar, né? Vai sobrar um tanto bom. Três não vai dar. Eu creio que não vai dar. Mas, ou então, é três grandes e um pequeno, de 226, se eu não me engano, os metros, dá. Mas se for fazendo um barbante, um quilo e meio, eu creio que dá. Bom, o cru não me gastou, foi nada. Olha, praticamente do mesmo jeito que eu comecei, ele ficou. Então, um quilo pra fazer uma passarela e dois tapetes dá e ainda vai te sobrar um tanto bom, tá bom? Então, eu vou terminando aqui, só vou mostrar pra vocês como ele ficou através de fotos, tá bom? E eu agradeço a companhia, espero que aproveite a aula. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode me procurar. E gostaria também de pedir pra vocês, quem não é inscrito, se inscrever no meu canal, apertar o sininho pra receber as notificações. E espero que estejam aproveitando as videoaulas, tá? Beijo, muito obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti